Não vive ter uma mente vacilante, não vive uma mente vacilante, não vive uma mente confusa, não vive uma mente que está custeada em dois pensamentos. A pessoa não sabe o que é. Um dia ele quer se direcionar a algo, outro dia ele já não quer mais aquilo. Um dia ele acha que vai ser um gênero, outro dia ele acha que não tem que ser aquele gênero. Ele não tem uma mente firme, ele não tem uma mente positiva em um só objetivo. Ele fica vacilando, ele é levado pelas mãos do vento, ou é levado pela cabeça aberta dos outros. Então, dizer que ele vai na cabeça dos outros é pior. Na verdade, o crente tem que ter uma mente disciplinada no Senhor. Ele precisa ter uma mente determinada a Deus do Senhor. O que ele quer para mim é isso, pronto, acabou. Pode vir sol, pode vir chuva, pode vir as tempestades, pode vir os problemas, mas eu estou confiante que eu sou do Senhor e Ele é o meu Deus. Vem, louvado seja o nome do Senhor. O reconhece em todos os teus caminhos, reconhece em todos os teus caminhos, reconhece em todos os teus caminhos, reconhece em todos os teus caminhos. E Ele, Ele vem, Deus, entirentará as tuas caminhos. Nós veremos dizer, os teus caminhos serão entirentados por Deus. Deus vai empenar, Deus vai consertar, Deus vai pôr lugar. Aqui não está fora do lugar. Aleluia, não seja sábado dos teus próprios olhos, tem-me aos senhores e a fata do tal. Isso aqui é muito profundo. Não seja sábado dos teus próprios olhos. Existem pessoas que dá até moito de conversar com elas. Não é? Tem pessoas que se acham, eu sei, eu sei. E tem pessoas que quando você pergunta para ele, mete-me para o sábado e diz quem sabe. Não é? Foi lá que você sabe, eu sei. E foi lá que você viu uma história, vi, nunca viu. Aí você vai deixando histórias que ao contrário, até caindo a história, e você vai saber que a realidade ele não sabia. Não é? E há muitas vezes assim, e diz o texto, não seja sábado dos olhos. Por quê? Porque a melhor coisa você se unirante, a melhor coisa você se apresentasse na simplicidade, é como se você exerce dizer ao seu próximo, porque eu quero aprender mais, eu preciso aprender mais. Se é que eu sei, ainda é pouco, porque quanto mais aprendo, melhor é para mim, até para o momento da minha capacidade de conhecimento. Lembre-se, não seja sábado dos próprios olhos, teme-me ao Senhor e abata-se do mal. Seja simples, seja humilde, procure temer ao Senhor. Temer não é temer, mas ter, é um carinho, ter um ser, ter um aprecio maior ao Deus. É você olhar para Deus e dizer, Deus, Tu és a minha razão de viver, Tu és o meu guia, Tu és o meu melhor amigo, Tu és o meu conselheiro, Tu és o meu companheiro, Tu és o meu protetor, Tu és a minha sombra impotente, Tu és a minha fortaleza, Tu és rocha minha, Tu és tudo para mim. É conhecer o Senhor, temer o Senhor e apartar-se do mal, apartar-se do mal, é você se apartar de tudo aquilo que leva a quebra espiritual, é tudo aquilo que te leva a uma decadência espiritual, apartar-se das coisas. Se está o meu pergunto para mim, eu vou anunciar de caminho, se está com você para mim, eu vou anunciar de tal coisa, porque eu quero simplesmente estar dentro da vontade do Senhor. Para finalizarmos, e aí o meu simbólico diz que quando eu faço tudo isso, o que é que é a mesma sombra, quando eu largo o coração às leis, Deus promete em cada dois dias, representar os anjos de mim, aí Ele diz, procura não desamparar a dignidade da dignidade, escreve na tua população e achar a graça e o entendimento em teus olhos. Aí diz, confia no Senhor em todo o coração, não tem uma mente vacilante, reconhece em todos os caminhos, e aquele que está fora da direção de Deus, da dignidade, não se desamparar os teus próprios olhos, teme ao Senhor e procura se desviar, amado, como isso que eu faço. Aí diz o Senhor, isso será remédio para o teu cumprido e perdura para os teus ossos. Honra ao Senhor, honra ao Senhor com tua fazenda e com as polícias de tua renda. Aí o Senhor diz que a convidência não deve estar somente em obedecer, em fazer a sua vontade, em não honrar o meu Deus, não ficar buscando a adoração a outros ídolos, mas também tem honrar o Senhor com os meus rígidos e também com as minhas ofertas. Dizem, vá ao Senhor, recegar do Senhor com o amor daquilo que Ele nos dá, recegar do Senhor com o amor daquilo que Ele nos dá, recegar do Senhor com o amor daquilo que Ele nos dá. Então Ele diz, honra ao Senhor, honra ao Senhor com todo a fazenda e com as polícias de tua renda. E em torno de tudo isso eu faço, encherão os teus cereiros abundantemente e se encherão os teus cereiros abundantemente e transbordarão no moço dos teus lagares. Porque lagares, lugar de fazer um, vinho, onde amassa um, é o lagares, símbolo de prosperidade, símbolo de alegria. Deus quer trazer uma grande prosperidade sobre nós, quando nós passamos a ser fiel a Deus, em tudo, principalmente também, nas nossas finanças. Filho meu, não rejeite a correção, nem te enloses da repreensão. O monstro que ele gosta de falar, não é só saber, nem, nem, não é só saber corretir. Mas muitas vezes a correção que tem sido também, será que a correção que tem sido também, está na tua vida espiritual? Então, não te note, aceite, porque o Senhor é de aquele que ama, assim como o Pai, ouvi-te, verdadeiro. Para finalizar, venha adentrar o homem que acha sabedoria, o homem que adquire conhecimento, sabedoria e conhecimento e coisas fundamentais. Porque melhor, o versículo de número 15, mais preciosa é do que os tupis. E tudo quanto pode desejar, não se pode comparar a ela, ao menos de dias, aí vai repetir, ao menos de dias, há nas suas mãos, direita, na sua esquerda, riqueza e honra. Ao menos de dias, riqueza e honra. Tem lá que o diabo, ele pega pessoas jovens, lindas, pouvidas, e coloca na cabeça dela, e diz, mas ok, olha como é que você está, você está acabado. A pessoa até joga comigo, se bate, olha no espelho e fala, poxa, estou, está arrebentado. Estou bem. Poxa, estou, desce. Estou bem. Estou bem, e está jogando, está comigo, tem um cabinho brilhante lá da frente. Mãe, sabe o que é isso? Foi o diabo, que ele te olhava abaixo, atrás, mas o Senhor diz, que é hora de você olhar, vinte a vinte, que é a palavra, e olhar para o Espírito, e diz, olha, diz a Bíblia, que o seu vasto mandamento, os meus dias são prorrogados. Olha o diabo, que ele te dizia uma coisa, você está entendendo a minha vida. Sabe por quê? Porque dia é céu apresentado em minha vida. Glória a Deus. Dura. Honra. Amém. Amém. Dura. Então, se Deus tem que dobrar honra para mim, se vai apresentar os meus dias, eu vou estar preocupado por eles. Porque eu vou estar preocupado por se dobrar baixo, porque eu vou me levantar, vou me vestir bem, vou andar bonito, vou me apresentar da melhor forma possível. Porque o melhor de Deus está cheio da nossa vida. Crer isso porque é graça de Deus. Graças a Deus. Amém.